Petisco, você transa queijo quente simplão? Bom, queijo quente pra mim tem que ser fácil, né? Então vou fazer um queijo quente simplão pra vocês. Mas, o que vai no queijo quente simplão? Queijo! Eu misturei dois queijos aqui. Um branco e um amarelo, tá? O branco é uma mussarela de búfala. E o amarelo, um queijo que dizem que é da canastra, mas tá mais pra canastrona. Manteiga em temperatura ambiente. Cebolinha, é, não nem presente. Procurei brioche, não achei na padaria. Vai um pão de forma bem mais ou menos. E um pouquinho de pimenta do reino. Certo? Agora vamos lá. Pão! Manteiga! O que é legal tá em temperatura ambiente? Pra você não fatiar a manteiga, né? Você não precisa, olha. Mora igual manteiga derretida. Os quatro lados. Pra se lambuzar. Isso vai dourar nosso pão. E vai dar aquela disfarçada, né? Porque o pão já não é tão bom. Da manteiga, dá aquela garibada, né? Existe o garibaldi e a garibada. Já foi. Tá aqui, tá reservado. Tirar a casca do pão de forma é para os fracos, né? E hoje não seremos fracos. Queijo. Queijo branco, queijo amarelo. Dizem que a mussarela é de búfala. Eu não conhecia a búfala. Cebolinha. Cebolinha é o quanto basta, né? Ou seja, tudo. Ou quase tudo. Dá uma misturadinha. Cheiro quase. Aqui. Não precisa de sal bosta. Porque o queijo já é salgado. Para tornar a coisa mais real. A pimenta do reino. Sempre moída na hora. Pelo menos a minha aqui de casa. Coloca o pão. Coloca o queijo no pão. Ok. Blá, blá, blá. Beleza. Tá caprichado. Mais ou menos. Uns. 100 gramas de queijo. 50 de cada. Com mais cebolinha. O quanto basta, né? Cebolinha. O quanto basta. É bastante aqui no caso. Poderia colocar um azeitinho. Mas eu acho que estamos bem de gordura. Manteiga pra diabo, né? Mais um pouquinho de pimenta. E agora é a hora mágica. A hora que a gente fecha o pão. Fecha o pão. Dá uma pressionadinha. Dá uma pressionadinha. Escapou manteiga, você põe de volta. Não pensa que vai escapar, não. Agora, eu vou dar uma pressionadinha. Uma das grandes estrelas desse vídeo. Oi. Eu sou o George Foreman. A minha grelha está quentinha. E ajuda muito a vida da pessoa que mora só. Está aqui o queijo. Agora, vamos colocar. Um empadramento bem bosta. Não vai rolar assim. O sanduíche está aqui. Olha que ansiedade. Que coisa mais difícil. Vai e tampou. Porque eu queremos assar dos dois lados. Olha o barulho. Dá aquela prensada. Agora, eu vou aguardar. Dois minutos. E ver se já está bom. Difícil a receita de hoje, né? Eu até ia ralar o queijo de flecha pra câmera. Mas acho que a vida é muito curta. Pra você me ver ralando o queijo, né? Quem tem que ralar é você. Rala. Dois minutos depois, o cheirinho denuncia que está pronto. Cheiro de queijo quente. É o que a gente precisa hoje. Queijo quente e simplão. Vamos ver? Vamos abrir. Aê. Olha, a parte que escapou aqui, tipo Tchernobyl. Eu estou passando aqui pra tábua. Que é a parte mais gostosa. A cara que dá aquela torradinha, né? Ó, aproveita-se tudo. Hum. Bom pra porra. É hora de quê? É hora de cortar o pão. Aqui, baixei a câmera, mas não adianta nada. Enquadramento, bosta. É clássico. Basta contar. Vocês já vão ver no prato. Tenha fé. Vou dar um spoiler aqui. Aê. Tá aqui, ó. Cortei em dois. Tá aqui, ó. Ah, essa cena é bonita, né? Hum. Cebolinha o suficiente. Ah, eu não gosto tanto. Coloca menos, uai. Inclusive, você pode fazer com tomate e orégano fresco. Pode fazer com presunto. É igual pizza. Sabendo a base, viaja na maionese. De preferência, sem maionese. Dei uma risada marota. Bom pra porra. Queijo quente, simplão. Um queijo branco, queijo amarelo, cebolinha, manteiga, um pão meio bosta. Uma pimentinha do reino. Não precisa nem do sal. Tá pronto. Hoje o sal perdeu. Hum. Faz aí em casa, sério. Bom bra de água. Vou parar de filmar. Porque eu não quero que esfrie. Saúde pra quem tem. Que a minha já era. E valeu, psiqui.